Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e no vídeo de hoje é mais uma história. Vocês me pediram, né, pra contar, eu contei já aqui como eu conheci meu marido, que é argentino, fiz uma segunda parte do vídeo porque vocês queriam a continuação da história de como eu conheci ele, que eu me mudei pra São Paulo e tal, eu fiz a segunda parte. Só que essa segunda parte eu fiz uma resumida e me pediram mais detalhes, queriam saber como é que eu tive meu filho longe da família, se foi difícil e tal, como foi pra engravidar e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou contar como foi que eu tive e a gravidez e até chegar a gravidez do meu primeiro filho, Lucas, lá em São Paulo. Em outro vídeo eu falo de como eu tive o segundo filho aqui na Argentina, que também foi difícil um pouquinho porque é longe da minha família, né? Então vamos lá. Eu mudei pra São Paulo, como vocês sabem, e aí eu fui lá estudar, eu queria procurar trabalho e não conseguia trabalho porque eu só tinha um segundo grau, não tinha experiência, nada. E aí eu fui fazer secretariado, né? Um curso de secretariado, na vez de eu me encostar, uma escola lá que tinha um curso de secretariado, administração, química, eu fiz secretariado. Era um ano, eu fiz esse curso e lá em São Paulo, assim que a gente chegou, a gente resolveu se casar. Eu tinha 20 anos, ia fazer 21, minha mãe lembro que teve que vir de Salvador pra assinar, tipo, meio que, não sei se era meio emancipal, não sei. Ela assinou pra que eu pudesse casar porque só podia casar a partir de 21 anos, faltava um mês pra eu fazer 21 anos. Ela teve que vir um mês antes. Assinou e depois, aí um mês depois, dia 20 de janeiro, a gente se casou. Então, no casamento só foi, tava meu pai, minha irmã e o irmão Geraldo e um casal da gente amigos, que era o argentino com a brasileira, essa de Frey Santana, que eu falei no outro vídeo. Eles foram padrinhos de casamento da gente, assinou. Aí a gente se casou. Assim que se casou, eu com 21 anos aí, eu queria já ter filhos, né? Ter um filho porque eu adorava, adoro bebês, adoro, adoro a pureza, a inocência. É tão lindo, o cheirinho é tão gostoso o bebê. E meu marido não queria porque ele falava, não, a gente é muito novo, você só tem 21 anos. Ele tinha 26, 27 anos. A gente tem que viajar mais, curtir, ir pra balada, viajar e tal. Você tem que fazer a faculdade, tem que trabalhar primeiro pra ter experiência e tal. Não. E eu louca querendo ter filho porque a gente já tava junto há uns 3 anos que se conhecia. Então, quando casou, colocou a aliança, eu falei, é a hora, já tá tudo certo, vamos ter filho. E ele não queria, não queria, não queria. Ele falava também que adorava criança e tal, mas que não era o momento ainda da gente ter um filho. Quando tivesse, era pra cuidar bem, era pra ser dedicado, ainda mudava e tal. E aí eu tava tão ansiosa, eu procurava trabalho, eu não encontrava, queria ter filho, ele não deixava. E eu tava lá sozinha em São Paulo, eu não tinha muitos amigos, não tinha minha família, ninguém. Minha família dele, a gente tava meio sozinha lá em São Paulo. Aí a gente se casou e aí eu fui fazer esses cursinhos de armarinho, que você compra o material no armarinho e tem uma professora lá que te ensina bordado, ponto cruz, tricô, crochê, essas coisas. Eu fui fazer meio que pra passar o tempo, porque eu tava muito ansiosa com essa coisa de quero engravidar, quero engravidar e ele não quer. Tipo, tentando convencer ele. Tudo que eu achava na internet, tudo eu mostrava pra ele, mostrava os bebês na rua pra ele, tudo pra que ele diga assim. Lembro que eu conversava com minhas amigas, até minha médica, e elas falavam para o anticoncepcional e pronto, ele nem vai saber. Eu falava, não, como eu vou fazer uma coisa dessa com ele, tá errado isso, não. Eu quero muito engravidar, mas eu quero que ele queira também, não vai ser assim, tipo, enganado, não. E assim foi, não, eu só parei o remédio mesmo quando ele aceitou, quis, vá no teu filho. Aí eu parei o remédio. Aí sim, a gente ficou, eu procurava trabalho, não encontrava, procurava como recepcionista e todos queriam experiência, eu não tinha experiência. Então eu fui fazer um curso de secretariado, porque aí pelo menos, mesmo sem experiência, mas com curso já de secretariado, eu conseguiria, né, trabalho como recepcionista. Aí eu fui fazer o curso também como uma maneira de me distrair, de fazer alguma coisa, porque eu tava muito só pensando em engravidar. Eu fui fazer o curso, fiz esse curso também no armarinho assim, que era pra passar o tempo. E depois a gente conseguiu financiar nosso apartamentinho, era um apartamentinho novo, mas bem pequenininho, dois quartos, bem pequenininho. Aí a gente começou a comprar os móveis todos, mobiliar, deixou do jeitinho que gostava. Tinha dois quartos, um da gente, o outro a gente perde o escritório, colocou computador, livros e tal. E aí sim, e eu sempre com ele tentando convencer de que a gente era a hora de ter filho, né, e ele sem querer. Até que um dia ele falou, tá bom, vamos ter teu filho. Eu já tava o quê? Com uns 23 anos. 23? Não, nos 22, mais ou menos. E aí, eu contentíssima, fui na médica, ela me passou um monte de exame pra ver se tava tudo certinho, né, de anemia, de tudo, passou vários exames. E aí ela falou, ó, não pare logo, pare o anticoncepcional, mas fique usando o preservativo, porque é melhor, porque quando para o preservativo, engravida mais rápido e tal, é melhor. E aí eu fiz assim, ainda fiquei três meses sem usar anticoncepcional, mas usando o preservativo, tipo, sem tentar engravidar, mesmo já ele aceitou, porque a médica mandou assim. E tomando ácido fólico, né, que é importante pra, antes da gravidez, tomar e tal. Aí fiz isso, depois quando ela já liberou que não precisava tomar, usar preservativo, ela me explicou dos dias pertens, quais os dias que era pra tentar, como era, explicou tudo. Eu tava fazendo tudo certinho, eu fiquei cinco, seis meses, tudo certinho e não engravidava. Todo mês vinha a menstruação, todo mês... Meu ciclo é longo, não é de 28 dias, né, é de 32, 36 dias, então demora muito de vir, atrasa sempre, né. Tipo, se vem agora esse mês dia 2, mas que vem, vem dia 7. Aí sempre dá uma atrasadinha, mas é normal pro meu ciclo sem tomar anticoncepcional. Então eu sempre pensava, será que eu tô grávida? Fazia um milhão de testes de farmácia, tudo dava negativo, eu ficava triste, não era, porque eu primeiro ficava contente pensando que poderia ser, depois ficava triste. Aí, isso cinco, seis meses tentando e nada, 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 que eu tava muito ansiosa. E aí, a médica até falou, a melhor coisa pra ficar grávida, quando a pessoa quer ficar grávida, é desistir de ficar grávida, porque aí para a ansiedade você fica. E aí sim, só que eu tava tentando, tentando nada. Aí eu falei, poxa, não tô conseguindo ficar grávida, será que tem algum problema e tal? Só que eu sabia que não tinha nenhum problema, porque tem um prazo pra pessoa ficar grávida de um ano a dois anos, é ainda considerado normal se você não fica mesmo tentando. E aí foi quando eu comecei, eu tava fazendo um curso já na Cigbol de costura também, eu já tinha terminado de secretariado, comecei esse de costura, tava adorando. A minha professora de costura me recomendou a faculdade de moda, que tinha muito a ver com costura, tudo isso que eu gostava. Fui fazer a faculdade, fiz o vestibular, passei, em fevereiro eu comecei o curso de moda. Tava adorando o curso, tudo beleza, em fevereiro. Quando foi em março, eu descobri que tava grávida, sem tentar mais, porque eu desisti de engravidar, só que eu não voltei a tomar o remédio, mas não tava contando o dia fértil, não tava pensando mais nisso, tava só pensando na faculdade, tava amando a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, um mês e meio depois, fiquei atrasou a menstruação, mais uma vez eu pensei, nada, nem fui com mais empolgação, fiz um teste de farmácia, deu positivo. Meu Deus, agora justo que eu entrei na faculdade, tô adorando, como é... Mas era isso que eu queria, eu beleza, fui na médica, mostrei, comecei a fazer os exames todos, ela me passou aquela pilha de exames que é quando você tá grávida. Aí fiz os exames todos, tudo certinho, e continuei a faculdade de moda. Só que eu só terminei esse semestre, né, que era até junho, julho, terminei esse semestre e tranquei a faculdade pra me dedicar bem à gravidez. Fiquei até... sei lá, eu tava com seis meses, mais ou menos, e ainda tava na faculdade. Aí parei, porque fechou... eu não ia aguentar fazer outro semestre, porque no meio aí ia ter Lucas. Lucas nasceu em novembro, e a faculdade ia até dezembro, então eu falei, não, fecho aqui em um semestre, depois quando eu puder eu volto. Aí parei a faculdade, acompanhei a gravidez toda com essa minha doutora, que é ótima, até hoje eu tenho contato com ela, adoro ela. E meu marido, super companheiro, super parceiro, foi em todas as minhas consultas de pré-natal, todas as consultas com a doutora, até em exames também, que eu tinha que fazer ali, em todas, foi super, assim, super paizão, super companheiro. Aí deu tudo certo, a gravidez, tal, só que eu longe de minha família, né, só tinha meu marido ali pra ir acompanhar, no médico, ou qualquer coisa que eu tivesse. Aí, quando chegou mais pro finalzinho da gravidez, minha mãe, eu chamei ela, que vinha de Salvador pra São Paulo, pra ficar comigo no final da gravidez, e quando eu tivesse Lucas... Ah, escolha do nome Lucas, eu que escolhi, eu já tinha esse nome desde adolescente, desde uns 14 anos de idade, eu já pensava, ai, Lucas é um nome bonito, é um nome bíblico, eu acho bonito, Lucas é curtinho e bonito, vai ser Lucas, nem tinha namorado ainda, e eu já sabia que o nome ia ser Lucas, então quando eu fiquei grávida, apesar que eu queria menina e ver menino, eu já sabia, o nome vai ser Lucas, minha marida ainda ficou assim, meio, ai, Lucas, não, deixa eu escolher também, eu falei, não, vai ser Lucas, Lucas, esse nome eu sempre pensei, vai ser Lucas, ficou Lucas. E... Ah, e até saber o sexo também, né, eu tinha viajado pra Salvador, né, eu tava com uns 5 meses, e... 5 meses não, eu tava com uns 4 meses pra 5, tava com 17, 18 semanas. Eu tava tão ansiosa pra saber o sexo que eu paguei lá um médico particular, porque meu convênio eu não cobria lá em Salvador, né, então eu paguei pra ver, eu quero saber o sexo do bebê. E o médico sabia já, eu falei que eu queria uma menina, então eu tava muito ansiosa, eu queria saber. E ele viu que não dava pra ver tanto, porque tá muito novo ainda, né, naquela época, hoje em dia já vê com menos semanas, né, mas naquele tempo não. Ah, eu digo o quê? Em 2003, isso. 2003, é. E... E ele viu e falou assim, ó, não tenho certeza, mas eu acho que é menina. E eu tô da contente já. Só que ele falou, ó, não tô te dando 5% de certeza, não vá comprar tudo rosa, porque eu não tô te dando certeza. A partir da semana 20, quando você voltar pra São Paulo, você faça outra ultrassom, que aí vai dar pra ver direitinho. Só que eu já tô da esperançosa, que legal, que eu sou uma menina já pensando. Até comprei umas primeiras coisinhas aí em Salvador, mas comprei a amarelinha pra não ter problema, né. Aí voltei pra São Paulo, fiz outra ultrassom, com 20, 21 semanas, e disse que era menino. Eu, poxa, o médico disse que podia ser menina, não. Aí com certeza é menino. Aí pronto, já comecei a mentalizar que era menino, que tava tudo certo, que o menino é lindo também, porque afinal eu gosto de bebê, de bebezinho, gostosinho, fofinho. Não importa que é menino ou menina. Então eu fui, todas as ultrassom que eu fazia depois, eu perguntava, é menino ou menino? Eu confirmava que era menino, que era menino, que era menino. Aí beleza. No final da gravidez veio minha mãe, eu tava terminando o curso da Cigibol, fui até 9 meses terminando o curso, porque tava terminando o curso, ia com barrigão desse tamanho, engordei 20 quilos, gente. Eu comecei a gravidez, eu tinha 46,5, 47 quilos, e sei lá, engordei uns 20 quilos, 19,5, 20 quilos, porque no finalzinho eu já nem me pesei. Uns 20 quilos eu engordei. Tava gigante, a boca desse tamanho, o nariz desse tamanho. Tava muito gorda. Porque, assim, eu nunca fui de comer muito, mas na gravidez me dava uma fome, um apetite terrível. Eu comia, comia. Acabava de almoçar, ou jantar, levava o prato na cozinha, fazia mais um sanduíche com suco, tipo, toda hora eu queria estar comendo, comendo. Se a boca não quisesse estar comendo, mastigando, a barriga tava roncando. Se a barriga já tava astigando, não dava mais nada, mas eu queria comer. Tipo, eu tava com muita fome na gravidez. E aí engordei esses quilos todos. Aí foi o lance do parto. Eu queria parto normal, porque eu lia que era bom, parto normal e tal. Só que aí no final da gravidez, né, tipo, 39, 40 semanas, eu, a médica mandou ir já, cada três dias, e não tava tendo dilatação. Eu tive um centímetro de dilatação e não tive mais. E ela falava, ó, a gente pode marcar uma indução, indução? Indução de parto, né, que eu vou pro hospital, pra maternidade, e por soro, né, eles colocam o citocino, eu acho, pra estimular as contrações, pra eu tentar parto normal. Só que pelas contrações, ela falou, ó, se o bebê parece que tá muito grande, não sei se você vai conseguir, mas podemos tentar, se lá, mesmo com a indução de parto, não conseguir ter dilatação nenhuma, a gente faz a cesárea ela mesma. Eu, beleza, vamos tentar isso. Ela marcou, fez uma fichinha que eu tinha que combinar lá, né, no hospital pra fazer a indução de parto, me internar. Só que aí eu fui pra casa, fiquei pensando, isso já tava 40 semanas, toda vez eu ia com 39, com 40, e não... e não avançava, não tinha dilatação, não aumentava a dilatação, o colo do útero que tinha que estar, mas, é... não sei, tinha que estar diferente, não ficava, tipo, não tava nada pra nascer, normal, né, e já tava na 40 semanas aí, ponto. Aí eu falei pra ela, ó, doutora, eu quero a cesárea mesmo, porque eu vou sofrer com a indução, que diz que as dores do acontração com a indução é mais forte do que se fosse natural. E ainda assim, pode ser que eu tenha que fazer cesárea, que cortar tudo, então já marco logo a cesárea, e pronto. Aí eu marquei a cesárea, foi, acho que uma quarta-feira, dia 22 de novembro, é o dia que faz aniversário do meu filho, aí a gente foi, cediu 5 horas da manhã, uma ansiedade, minha mãe ficou em casa, minha mãe já tava lá, né, em São Paulo, e eu fui, mas Geraldo, e aí, é... preparou tudo, ele pôde ficar na sala de parto comigo, aí a gente foi, fez a cesárea, ou, né, a cesárea, vocês não sabem, ou quem não fez ainda, você fica acordada, só que tem uma tela assim na frente, né, e aí eu escutava tudo, a doutora falando do bisturi, me deu anestesia, mandou levantar o pé, se eu conseguia, se eu conseguia mexer, tudo mais, escutei sugando o líquido amniótico todo na mangueirinha, escutava, sabe, escutava tudo, tava prestando atenção em tudo, tava super, é... atenta, assim, ao que tava acontecendo. E aí depois eu lembro que ela ficou assim, me sacudindo, me puxando, e ela falava, vamos, Nil, larga esse bebê, tipo, que o bebê tava tão grande, que mesmo com o corte, não conseguia tirar, e eu não sentia nada de dor, mas eu sentia como que tava me sacudindo, assim, sabe, na cama, na sala de cirurgia, e meu marido do lado, assim, já preocupado, e ela, vamos, Nil, larga esse bebê, como que, não sei, que tava difícil, eu não sei, aí ele conseguiu tirar, levou, pesou, aí falou, 3,890 kg, que enorme o bebê, quase 4 kg, 3 kg, 890, muito grandão, pra mim, que sou baixinha, tenho 1,57 m, comecei a gravidez com 46 kg, era um bebê enorme, meu marido tem 1,80 m, por isso também, foi enorme, e aí, trouxe o bebê, eu fiquei toda emocionada, chorei, meu marido também, ele lembro que tinha uma manchinha, assim, na sobrancelha, não tinha sobrancelha nenhuma, mas tinha um, tipo, talvez ele mesmo, dentro da barriga, se arranhou, assim, sei lá, tinha um vermelhinho, assim, pequenininho, na sobrancelha, aí eu li bem pra ele, falei pro meu marido, e gel, tá vendo, ele tem essa manchinha aqui na sobrancelha, repare depois, quando eu vim trazer ele, pra gente, pro quarto, se tem essa manchinha, porque eu tava com medo, de que trocasse o bebê no hospital, porque tinha essas notícias, que passava, né, então eu tinha medo, aí eu fiquei marcando assim, tipo, olha a manchinha, porque é ele, as pessoas me dormiram de novo, pra dar os pontos, né, tudo isso e tal, aí me levaram pra uma salinha de espera, que eu tinha que ver se as pernas voltavam, né, acabava o efeito da anestesia, aí eu fiquei lá, doida pra sair, pra ele ver meu bebê logo no quarto, e não, não me deixava, a enfermeira é minha, você já tá sentindo as pernas, aí eu mexi um pouquinho, assim, o dedinho do pé, o dedão do pé, e ela, não, você tem que conseguir levantar a perna, aí eu tentava a força e nada, tipo, e eu doida pra ir pro meu quarto, já, né, ver Lucas, e ela vinha aí, já tá sentindo tal, tal, fiquei um tempinho bom lá, quando eu já comecei a sentir, ela, tá bom, vai pro quarto, aí me levou pro quarto, já lá dentro do quarto, tava minha mãe, meu marido, e Lucas tava, tipo, um berçalhozinho, e eu falei, quando eu vou trazer Lucas pra cá? E ele, ah, não, porque ele nasceu muito grande, tipo, tem que fazer um testezinho no pé, pra ver algo de glicemia, não sei bem, porque diz que todo bebê, naquela época, não sei se hoje em dia é assim ainda, que nascesse com mais de 3,5 kg, tinha que fazer esse teste, pra ver se não tinha, sei lá, diabetes, alguma coisa assim, aí só sei que Lucas ficou lá 6 horas, porque tinha que fazer a cada hora esse teste, e eu cá, sem poder ver ele, ansiosíssima, querendo estar com ele no colo, e aí, meu marido podia ir lá, e minha mãe via ele pelo vidrozinho, né, aí filmaram, tiraram foto, vinha cá no quarto me mostrar, e eu doida querendo pegar ele, senti, veja, cheirar, abraçar, e não podia, até que de tardezinha trouxeram ele, e eu, ai, que alegria comer o bebê no colo, era o meu sonho, aí dei de mamar já, fiquei emocionadíssima, contentíssima, aí fiquei dois dias só no hospital, era pra ficar 3, só que com 2, a gente tava doida pra ir embora, pra ir pra minha casinha, pro quartinho de Lucas, todo arrumadinho, não aguentava mais ficar lá no anjo, e tal, aí no segundo dia de manhã, a doutora, falou, você tá bem, tá conseguindo amamentar, tá isso, tá aquilo, tal, eu já tava andando super bem, uma baixadinha assim, né, com a dozinha assim, na incisão, mas bem, levantar ela, tá bom, te dou alta, fui pra casa, contente da vida, aí tive os probleminhas assim, com a amamentação, tive um pouco de problema, porque doía muito, gente, eu escutei gente que não dói nada pra começar a amamentar, mas comigo, doeu demais, doeu, sangrou, rachou o peito, sabe, porque ele não pegava bem, eu não sabia bem como pegar, até que foram me ensinando, as médicas, tal, que ele pegou bem, depois de uns 20 dias sofrendo, toda hora que era a hora dele amamentar, eu já pensava, ai meu Deus, já lágrima assim, me segurando, mordendo um pana, e ele mamando, depois de 20 dias, que passou isso, que melhorou tudo isso, foi uma beleza, não ia mais nada, era um prazer amamentar meu filho, eu queria muito amamentar, aí até eu poderia, teve gente que falou, ai dá leite na mamadeira, eu falei, não, vou aguentar isso, porque eu sei que vai passar, e ele tem que mamar no peito, porque esse é o melhor alimento, e eu aguentei tudo isso, e ele mamou, mamou até quase um ano, mamou até 11 meses, mais ou menos, e aí minha mãe ficou aí até uns, ele fazia uns 22 dias, aí me ajudava, ela arrumava a casa, ela fazia comida pra gente, pra mim pra geral, porque não dormia de noite, ele também acordava comigo, meu marido, minha mãe vinha, atendeu a gente tão bem, eu agradeço tanto a minha mãe, ela vinha, eu lembro, com um pratinho de manga, assim já cortadinha, descascada, num pratinho assim, pra gente comer, vinha com um copinho de suco, vinha tudo, assim, ajudou muito, a casa é impecável, eu deixava brilhando, comida e tudo, mas ela ficou só 22 dias, aí eu contratei uma menina, enquanto ela estava em casa ainda, pra vir, aí eu tive uma menina que me ajudou, ela vinha todos os dias, no comecinho, porque eu não tinha ninguém pra ajudar, meu marido já voltava a trabalhar, e eu ia ficar lá em São Paulo, perdida, sem família, com bebê, mãe de primeira viagem, graças a Deus eu pude, né, contratar essa pessoa, ela veio, que me ajudou muito também, no comecinho, eu deixei ela todos os dias, depois eu fui deixando três vezes por semana, duas, uma vez por semana, mas no começo eu tive ela todos os dias, porque eu precisava, porque eu não tinha ninguém, um irmão, uma prima, minha mãe, ninguém pra dar uma mão, socorro, não tinha, só meu marido que trabalhava, de manhã cedo, até tarde da noite, ele trabalhava, e, então eu tinha que ter uma pessoa que me ajudasse, aí eu tive essa pessoa, minha mãe voltou, fiquei morrendo de, oh, minha mãe, mas assim, todas as consultinhas com a pediatra, as primeiras então, meu marido sempre me acompanhava, é comigo, ele é super pai, super parceiro, ele até hoje é um pai exemplar, ele adora esses filhos dele, ele é um pai realmente nota 10, não tenho a, 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 mil por cento, e, e tive, graças a Deus, pude pagar uma pessoa pra ficar comigo no comecinho, tive esse probleminha com a amamentação, mas depois passou, só que assim, eu tive tanto leite, tanto, tanto, tanto leite, eu lembro quando eu pegava ele pra amamentar, o leite esguichava assim, eu fazia aqueles, duas, três, é, jorrinho assim, espirrava assim na cara dele, tinha que colocar logo assim pra, pra mamar, porque eu tive muito leite, e por eu ter tanto leite assim, e ele mamava um monte, mas eu continuava tendo muito leite, que empedrava, a cada tanto empedrava meu, meu seio, eu tive mastite, sabe isso, que ficar com febre, que não pode tocar, se que dói, tive que ir várias vezes, por, pra emergência, por isso, tomar antibiótico, sofri um pouquinho com a amamentação, não porque doía mais, doeu até uns 20 dias, depois não, só que eu de vez em quando, tive umas três, quatro dessas de, de ficar o peito empedrado assim, e dar febre e tudo mais, sofri um pouquinho com isso, mas, faria tudo outra vez, valeu muito a pena amamentar ele, hoje em dia ele não é grandão, ele nasceu grandão assim, mas agora ele é miudinho, ele é mais parecido a mim, a minha família, que é mais magrinha, miudinha, e o meu segundo filho, que é mais grandão, como o meu marido, mas vai ser, acho que vai ser mais alto, assim, os dois são magrinhos, hein, então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado, vou fazer depois outro vídeo, outro dia, contando como foi ter o segundo filho, talvez continuando aí, a história um pouquinho de Lucas aí, e até chegar aqui em Buenos Aires, e o segundo filho, como foi ter um filho aqui na Argentina, nos médicos, que é diferente, tem umas outras historinhas pra contar, Então tá gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijão, até mais!